Rádio Globo, Rádio Globo, Rádio Globo, Rádio Globo, pra farapreira, pra farapreira, rádio Globo, Rádio Globo, pra quem é bom de orelha. A partir de agora, na Rádio Globo, as feras da música entram em cartaz. Em cartaz. Em cartaz, Baú da Globo. A história do rádio passa por aqui. Olá, muito boa noite aos queridos passageiros de nosso voo rumo às emoções oferecidas pelos arquivos de áudio do Sistema Globo de Rádio. Aqui estamos, hein, para mais uma edição do Baú da Globo, que tem a produção do Maurício Valadares, do CEDOP e edição de áudio de Newton Pinguim. Eu sou o Thiago Matheus e, ó, já te aviso, pode se preparar, como sempre, soltando o cinto de segurança, porque chegaremos às alturas com o Barão Vermelho. Isso, o programa de hoje, será exclusivamente com o show da banda, em 1995, no Rio de Janeiro, e que foi transmitido pela Globo FM. Roberto Frejá, Guto Goffi, Maurício Barros, Rodrigo Santos, Fernando Magalhães e Peninha deitando os cabelos num repertório cheio de clássicos e música do álbum Carne Crua, que havia sido lançado no ano anterior. Portanto, avisa aí os amigos, os parentes, os inimigos, vizinhos e colegas, que o Barão Vermelho vai começar a impregnar forte aqui no Baú da Globo. Música 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 Mais um dia, não há espanto, nem correria, nas ruas, é carne crua, sangrando, Música 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 Ninguém me deu a mão, ou esperou por mim, também não reparou, que fez sem ver o amor fugir. Música 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 Mas um dia não há espanto Nem correria nas ruas É carne crua Sangrando, transbordando Solidão Quando você se separou De mim, quase Que a minha vida teve Fim, sofri Chorei, tanto que nem sei Tudo que chorei Por você, por você Quando Você se separou De mim Eu Consegui até Morrer Depois Lutei Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você Com você Mesmo assim Mesmo assim Ainda eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei O que vou falar Eu posso até dizer Que ninguém te amou Tanto quanto eu te amei Mas você Você não mereceu O amor Que eu te dei Oh, oh, oh Tempo Tanto pra Quando você se separou de mim Quase E a minha vida teve fim Agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofri e chorei Eu te amei e chorei Eu sofri e chorei Eu sofri Na Rádio Globo, em Cartaz Eu sofri e chorei Hoje eu não quero ver o sol Vou pra noite e tudo vai rolar O meu coração é só Um desejo de prazer Não quer flor Não quer saber espinho Mas se você quiser Tudo pode acontecer no caminho Mas se você quiser Sou pedra, flor e espinho Automóveis Automóveis Piscam seus faróis César nas esquinas Violentas paixões Não me diga Não me diga Não me diga Não me diga o que fazer Não, 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 não Não me fale Não me fale de você Mas se você quiser Mas se você quiser Eu bebo seu vinho Mas se você quiser Sou pedra, flor e espinho Eu quero te ver Eu quero te ver Não me venha falar de medo Não me diga não Olhos negros, olhos negros Eu quero ver você Ser o seu maior brinquedo Te satisfazer Olhos negros, olhos negros Olhos, olhos negros Olhos, olhos negros Que procuram em silêncio Ver nas coisas, cores irreais O teu instinto É meu desejo mais puro É, esse teu ar obscuro Meu objeto de prazer Mas se você quiser Eu pego seu vinho É bem Mas se você quiser Eu sou pedra, flor e espinho Eu quero te ter Não me venha falar de medo Não me diga não Olhos negros, olhos negros Eu quero ver você Ser o seu maior brinquedo Te satisfazer Olhos negros, olhos negros Rádio Globo Em Cataz A gente vai tocar uma música da Rita Lee agora Sustenderam os artes da Babilônia E eu pra não ficar com baixo Mas meus nervos são de aço Eu vou chorar daqui E o chão não parar E apesar dos pesares do mundo Vou segurar essa barra E essa rude não é de ferro, não Mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio Eu pego Pra fazer barulho Eu mesmo faço Maurício Barros Maurício Barros Amém. Amém. Em cartaz. Mesmo carregando a brutal essência de Cazuza, o Barão Vermelho, em 1995, estava no auge da sua forma e garante da aço como uma das mais importantes bandas do território nacional. E ó, a gente vai ali embaixo agora, é rapidinho, mas em seguida voltaremos com a segunda parte desse show do Barão, aqui no Baú da Globo. Em cartaz. Baú da Globo. Quem seria capaz de investir todas as fichas na existência do Barão Vermelho sem Cazuza à frente da banda, hein? Quem? E quem apostaria, por exemplo, uma mísera moedinha nos Rolling Stones sem Mick Jagger, por exemplo? É, a tarefa das mais pesadas, fazer a história seguir o seu rumo diante de abalos tão destruidores. Mas o Barão conseguiu ultrapassar todas as dificuldades, tratou de se reinventar e juntou os cacos e renasceu gloriosamente. Essa apresentação aí de 1995 dá a medida certa de todo esse trajeto do nosso Barão Vermelho. E aqui ó, seguimos com mais Barão Vermelho. Muito obrigado! Obrigado! Queria apresentar o Barão Vermelho pra vocês. Na guitarra e nos vocais, Fernando Magalhães. Na percussão, Peninha. No baixo e nos vocais, Rodrigo. Na bateria. E muito mais... Guto Goff. Guto Goff. Nos teclados e nos vocais, Maurício Barros. Na guitarra e na voz, Roberto Frejá. Pra que toda essa inteligência, se você põe tudo a perder? Engana que pensa, mas não pensa, se rende pro mal e não pro bem. Agora com várias diferenças, o que não existe entre eu e você. Estamos num mundo de incertezas, nós somos o medo de viver. Por que não repara a experiência? Descer os degraus da evolução. Com Charles Darwin resignado, voltando pelado, na contrabão. Seremos macacos de novo. Seremos macacos de novo. Não mataremos mais por dinheiro, apenas por instinto. Abortados os desejos, restará o inferno. Descobriremos o povo, e o poder ali virá razão pra vocês. Ainda seremos macacos outra vez. 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 Seremos macacos de novo Seremos macacos de novo Não mataremos mais por dinheiro Apenas por instinto A voltar dos seus desejos Restará o ímpeto Redescobriremos o fogo E o poder ali virá razão pra vocês Ainda seremos macacos outra vez Ainda seremos macacos outra vez Ainda seremos macacos outra vez Outra vez Obrigado Ainda seremos macacos outra vez Eu andava tão calmo Dava pra desconfiar Levando a minha vida Sem me preocupar Você pintou Eu tava quieto no meu canto Curtiu com a minha cara Foi me provocando É Pensando que eu fosse Entrar no teu jogo Brincar de apaixonar O coração de um bobo Depois tirar o corpo fora Pra variar Achando otário Todo cara que quer te amar Baby Baby Você marcou toca Porque eu sou carne de pescoço Você topou com o louco Pra se livrar de mim Vai ser fogo Vai ser fogo Pra se livrar de mim Vai ser fogo Vai ser fogo Isso vai Isso vai Isso vai Isso vai Isso vai Eu andava tão calmo Dava pra desconfiar Levando a minha vida Sem me preocupar Você pintou Eu tava quieto no meu canto Curtiu com a minha cara Foi me provocando Pensando que eu fosse Entrar no teu jogo Brincar de apaixonar O coração de um bobo Depois tirar o corpo fora Pra variar Achando otário Todo cara que quer te amar Baby Baby Você marcou toca Porque eu sou carne de pescoço Você topou com o louco Pra se livrar de mim Vai ser fogo Vai ser fogo Pra se livrar de mim Vai ser fogo Vai ser fogo Vai salto Pra se livrar de mim Vai ser fogo Vai ser fogo Pra se livrar de mim Vai ser fogo Vai ser fogo Vai ser fogo Isso vai Rádio Guilherme Globo em Cartaz Agora uma daquelas canções boas de cantar junto Daquelas canções de fogueira Se quiser pode acender o isqueiro Só não pode acender fogueira senão vai espalhar todo mundo Baby, compre o jornal, vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Veio escuto o galo cantar A aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanheceu o pensamento O poeta está vivo Com seus moinhos de vento A impulsionar A grande roda da história Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Se você não pode ser forte Seja pelo menos humana Quando o pai faz seu rebanho chegar Não tem a pena Todo mundo Todo mundo é parecido Todo mundo é parecido Só quem está pronto pro amor O poeta não morreu Foi ao inferno e voltou Conheceu os artigos do Éden E descontou Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Que belezinha Que belezinha E todo mundo curtiria isso aqui Em paz, sem briga, hein Fernando Magalhães na guitarra Tchau. 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 Na Rádio Globo, em Cartaz. Eu não sou um cuido palpuciando, querendo falar. Eu sou a voz da voz do outro, que há dentro de mim. Guardada, falante, querendo arrasar. Com teu castelo de areia, que é só soprar, soprar. Soprar, soprar. E ver tudo voar. Eu não sou a porca que não quer atarraxar. E nem a luva que não quis na sua mão entrar. Eu sou a voz que quer apertar o cerco e explodir. Toda essa espécie de feneno, chamado carente, se escusar do ar. Do ar, do ar. Do ar, a nuvem negra que só quer peito ou bar. Soprar. E ver tudo voar. Vai soprar. E não se dá nada pra contar. Rodrigo! етra, né? E não se dá nada pra contar. E não se dá nada pra contar. Soprar e ver tudo voar Soprar e não ficar Nada pra contar Nada pra contar Rádio Globo, em Cataz É, Barão Vermelho iluminando o nosso final de domingo com essa apresentação que aconteceu repetindo no Rio de Janeiro, o ano foi 1995 e, é claro, foi transmitida pela Globo FM Eu vou lembrar aqui pra você o e-mail, pra você aí mandar sua sugestão, pra participar aqui do Baú da Globo é muito fácil encartaz.mauricio.com.br Muito fácil encartaz.mauricio.com.br Em Cartaz Baú da Globo Lembrando que Declare Guerra de 1986 foi o primeiro disco do Barão sem o Cazuza e que a barra foi muito pesada pra banda, né naquele final dos anos 80 Em compensação, logo aos primeiros minutos da década seguinte o Barão conseguiu reconquistar o tão conhecido sucesso de público e crítica Preparado então aí pra saideira? Vamos nessa! É o seguinte, galera Se até esse momento existe alguma dúvida que o Barão Vermelho é uma banda de rock'n'roll Essa dúvida acaba agora Nossas armas estão nas ruas Mas é um milagre Elas não matam ninguém A fome está em toda parte Mas a gente come Levando a vida na arte Todos choram, mas só alegria Me perguntam o que eu faço E eu respondo Milagres 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 As crianças brincam com a violência Nesse cinema sem tela Que passa na cidade Que tempo mais Vagabundo Esse agora Que escolheram pra gente viver Todos choram, mas só alegria Me perguntam o que eu faço E eu respondo Milagres 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 Tchau, tchau. 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 Eu é que não fumo cigarro Porque me faz mal pro pulmão Mas também não vou viver Só de pão puma Não Eu é que não me acabo Atrás de qualquer sensação Mas também não vou acordar cedo Toda manhã Porque eu Cuido da minha saúde E eu Eu sempre tive virtudes Eu não vou me destruir Mas também não deixo de me divertir O meu exercício predileto é pensar Passo muitas horas do dia só pensando Às vezes Levo o meu corpo para passear Enquanto ele faz culpa Eu fico esperando Porque eu Cuido da minha saúde Eu Eu sempre tive virtudes Eu Não vou me destruir Mas também não deixo de me divertir Porque eu Cuido da minha saúde Eu Eu sempre tive virtudes Eu Não vou me destruir Mas também não deixo de me divertir Eu também não deixo de me divertir Eu também não deixo de me divertir Todo dia ele sonha me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é precaução de quem fica Escondido Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora Vambora Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia Tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Ah, essa é a vida que eu quis Procurando vago Embora que outra ali Não vai vendo os teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê de presente Teu bis Pra quem? Pro dia O mundo inteiro acordar Dormir Eu quero ouvir Pro dia nascer feliz Todo mundo Nascer e dormir Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Muito obrigado! Uau, hein? Que bacana! Que sensacional! Programa especial Baú da Globo com Barão Vermelho. E por aqui ficamos com essa estonteante lembrança e apresentação do Barão em 1995. Foi legal demais, né? Mas semana que vem a gente volta, hein? Semana que vem tem muito mais. Mais uma viagem intergaláctica pelos áudios do Sistema Globo de Rádio. Eu sou o Thiago Matheus. Ótimo início de semana. A gente se fala domingo que vem. Aquele abraço, até lá! Em Catarx. Rádio Globo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.